O que é alguém? Amigo! Amigo! I need your help! Amigo? Johnny and his goons were hassling me about Algie. That guy's gone even crazier! He thinks Algie is trying to put the moves on his girl! Algie? And Lola? I know, it's crazy! Everyone knows Algie loves Algie, and he is trying no ones without the moves. Ele gosta de blondes! Listen, encontre Algy e lhe faça aqui até Johnny vem para os senhores! Onde está ele? Eu não sei! Eu sei que ele estava trabalhando em um projeto de matemática com Cornelius. Talvez ele conhece onde Algy é. Quem? Cornelius. Você sabe? O cara do acting club? Ele fez uma maravilhosa Juliet na escola. Eu acho que ele tem um 4.0. Ele fühbe. Ajuda em seu alge. Pode ser. Quem, porra, não é? Olá! Então nós temos que procurar pelo Cornelius. Pelo Cornelius, o nome do cara. Cornelius. Porque parece que o Johnny ficou mais louco que o de costume. Por algum motivo, então ele quer bater no Algy. O Algy não tem nada a ver com os bagulho. Onde está o Algy? Le debut para o planning? Ele está na liga da barriga. Então é por isso que o Johnny tá mais louco que o Batman. Nossa, para de bater no Cornelius também, velho. Sai de perto, menino. Tá. Mas onde ele tá? Jimmy, por favor não me acarguem. Eu pensava que nós fomos amigos. Mas onde ele tá? Tá, vamos com o Aldi em New Controversy. Sei lá. Maravilha. Peguei já a minha bicicleta e nós vamos lá correndo. Eita, nem precisei agarrar dessa vez. Sorte que o menino Cornelius, né, se prontificou a lutar junto, né, não me deixou sozinho dessa vez. Maravilha, aqui está o menino Aldi. Vamos ver se a gente consegue ajudar o cara. Tem duas bicicletas aqui. Você está em muito problema com o Johnny Vincent e os garotos dele. Então, Chad, caramba, escuta, é apenas R$100. Isso não é nada para um homem de suas razões. Oh, mas Lola, eu tenho que pegar ela do meu pai. Mas Lola, eu pensava que eu... Willi, você se... Shut up, fatso? Big bones, não fatso. Eu pensava que você gostou de mim. Você disse que você fez. Eu faço, eu realmente faço. Algum amigo que você se tornou a ser. Você deve pensar que eu sou muito barato. Só um barato barato. Bem, isso é isso. Não, 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 mas... Oh, eu sou uma fã. Tentando. Ridiculous, mulheres. Olha você ambos. Você é patente. Mas eu pensava que ela gostou de mim. Eu não acredito nisso. Vocês dois melhoram se tornarem. Escute, nós temos que sair daqui antes o Johnny Vincent veja você estourando com a sua filha. Algy, você pega a bicicleta. Chad, você melhor pedale para os dois de nós. Eu tenho a sensação de que eu estou indo para uma luta. Mas, eu estava apenas ajudando a Lola a estudar, honestamente. Eu estou muito assustada. O que? Bem, ele tem que estar aqui em algum lugar. Vamos encontrar ele. Conseguimos chegar aqui antes do Johnny. E o Johnny chegou agora. Aqui eles estão, nessas bicicletas. É aquele áudio? Na bicicleta de garoto? Maravilha. Eu vou guardar eles. 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 Tá muito difícil de ver essa porcaria aqui. Olha o áudio ali, mano. O que aconteceu? Para baixo vai para cima. Para cima vai para baixo. Isso não faz sentido nenhum na minha concepção. Por que que está invertido? Ah, não. Aliás, não está invertido. E esse é o problema. Bom, a gente tem que dar este ligado aqui. Tipo aquela missão do GTA San Andreas. Vocês lembram? Que é parecido com isso, só que lá você fica atirando caixa. Caraca, é muito estranho. Por que que para baixo vai para baixo, para cima vai para cima e isso está me fazendo tão... Está me bugando tanto, meu Deus. Para a mira... Sempre foi assim para a mira, será? Nossa! Sorte que aí tinha o menino do box aí, o riquinho Mauricinho. Porque, meu Deus do céu, se a gente fosse depender do Audi para levar a gente junto na bicicleta, Os meninos Grizzers já teriam batido na gente, faz um tempinho. Para eu saber como que está a força do Stirling, é só eu ver quando começa a vibrar o controle. Significa que está na força máxima, né? E, meu Deus do céu, a gente já perdeu quase um potinho de B. Bom, eu estou cansado. Dê-me um minuto para pegar o meu braço. Você! É uma caixa! É uma caixa! Chad, coloque em mim! Oh, peraí! Que isso, olha o Chad, nossa, rapaz. Que tapa na cara do menino? Que lá até morreu. O Chad deixando os caras no vácuo, mano. O Chad, não, o Audi. O Audi deixando os Grizzers comendo poeira, rapaz. Como assim, meu Deus do céu? Aê! Que na hora do desespero, o carinha consegue fazer tudo que ele... Inimaginável, porque eu estou com uma... Nossa, olha lá, se matou, cantário! Se matou não, o amiguinho matou ele. Friendly Fire, cara. Inimaginável. Tá? Tá? Oh, pera... Para de jogar ovo em mim, rapaz. Oh! Take it easy! Mano, esse bagulho de... De não tá invertindo o oi em... Eu não tô entendendo nada, velho. Ah! Estamos quase lá, Jimmy. Só mantém-los um pouco mais. Juntando força. Ah, maravilha. Jimmy, por que você está fazendo agora? Não posso ver com vocês perigosos. O que você diz, Ray? Você está preocupado com a sua reputação? Você acabou me abrindo. Por que você sempre tem que me atingir? Ah! Oh, maravilhoso! Você o encontrou! Bom trabalho, Jimmy. Você também tem seus usos, por tudo. Bem, obrigado por toda a ajuda, Jimmy. Talvez você pudesse vir ao observatório e jogar um jogo ou dois de grottoes e gremlins com nós em algum momento. Hum... Não. Meu trabalho é muito bom. Cala sua boca, meu irmão. E aí, o Gary foi lá, colocou minhoca na cabeça do Johnny. Ele ficou bem louco. A gente teve que ajudar os nerds. E... Olha só! Que isso! Eu sou uma linda borboleta! E... E aconteceu isso. Enfim, o Gary ferrou tudo de novo. Maravilha, então, pessoal. A gente acabou a missão do Ziquinho. Do Ziquinho, não. Dos nerds. Vamos ver que... A gente não tem sucesso. Pera lá, eu vou esperar mais um pouco. Vou dormir. Pera lá, rapidinho, que tem mais missão pra fazer, tá? Finalmente, depois de um dia inteiro, a gente liberou as outras missões, porque precisa passar das quatro... Das três e meia, ou sei lá. Precisa acabar o horário de aula, tá bom? Pra liberar essas missões. Então, nós temos aqui, Tagging, Classhouse, Comiclepto pra fazer. Então, deixa eu colocar aqui de novo pra vocês. Eles terem... Tagging, Classhouse... Não, Classhouse. É Glasshouse. E come, Clapton. Deixa aí nos comentários a missão que vocês querem que eu faça no próximo episódio, tá bom? A missão que aparecer mais vezes nos comentários vai ser a missão que eu vou fazer no próximo episódio. Se der empate, eu vou fazer a que foi sugerida primeiro, certo? Então, votem aí. Ahn... É... Eu acho que é... Isso aí. Então... Isso foi o Splash, pessoal. Espera lá. Olha só os dois pombinhos, rapaz. Seria uma pena se eu ficasse aqui atrapalhando eles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Vocês espirraram enquanto assiste esse vídeo. Saúde. É isso aí, pessoal. Adeus, muchachos. Saúde. Saúde.